Então pessoal, eu estou aqui em Búzios, vamos na Praia dos Ossos, é a última filmagem que eu estou fazendo na praia aqui Mais tarde um pouquinho, agora são 6 horas da manhã agora, mas eu vou para o hotel e tal, vou sair um pouquinho E mais tarde eu vou fazer as filmagens lá no evento, né? Então eu já fiz um vídeo, esse aí é outro, estou passando aqui nessa praia A gente vai vendo os barcos ancorados, está tudo calmo aqui agora, porque daqui a pouco começa a encher de novo Então eu estou passando um pouco aqui pela praia Tem uma parte aí que é como se fosse um condomínio fechado, essa parte aqui, tem uma cancela, tem segurança Vai ter umas pausadas, umas casas, então é bem seguro, bem separado Eu entrei e tal, não falaram nada, eu fiz a filmagem Estou aqui, né, filmando no caso Passando aqui um pouquinho pra vocês verem, eles estão montando, parece que é um palanque Deve ter alguma festa, alguma coisa, tem um caminhão ali, o pessoal já descarregando Nessa parte aí, ó, eu não sei o que é isso aí, parece que vai ter uma festa aí Falavam que vai chegar um navio também mais tarde, mas não vai dar pra eu poder filmar A gente vai passando aqui pelo mar Eu queria passar mais perto dos barcos, mas como eu queria colocar o óculos, né Mas como eu estou sozinho aqui, eu fiquei com medo de colocar o óculos e a gente fica um pouco vulnerável E também das pessoas que estiverem no barco assustarem ou julgar alguma coisa, não sei o que é isso aí Então eu vou passar numa altura mais segura e vamos fazer esse voo aqui, olha só que legal Aí vamos ver, vamos voando aqui, tá me dando sinal de vento forte, né, pra ter cuidado Aí eu vou passando aqui, né Isso aqui já é outra praia Eu fiz um vídeo anterior, o primeiro foi nesse local aqui Então eu estou voltando Vamos filmar a mesma praia novamente Aí eu estou voltando aqui pra praia dos ossos Aí vai ter o evento Vai ter o evento agora Da Visual Drone, Búzios Com o Pablo, né A esposa dele é a Nilda Mais tarde um pouquinho eu vou estar lá nesse evento Então é o primeiro encontro de drones De Búzios Feito pela Visual Drone Búzios Do Pablo, uma pessoa bacana, esforçada Tá aí pra divulgar e levar o nome do drone e o trabalho, né, do pessoal pra toda a região do Rio de Janeiro Tá, é um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau